Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, tá um dia horroroso lá fora, um dia de chuva, e pra mim é uma segunda-feira tranquila. Eu trabalhei ontem, no domingo, e eu acho que, né, tô mostrando, falando de flexibilidade, o quanto é bom ter essa agenda flexível, de poder ir pra academia, de poder ter tempo de fazer minhas coisas, mas significa também que eu preencho meu tempo em outros momentos. Às vezes, trabalhando à noite, ainda mais que eu trabalho com fuso horário, atendo gente em outras localizações, e também no fim de semana. Então, ontem eu dei um aulão, eu fiz uma aula sobre morar na Holanda, foi super legal, um grupo bem bacana, fizeram várias perguntas, foi bem, bem interativo, então foi bem legal. E aí, como eu trabalhei no domingo, eu me dei a segunda de folga, mais ou menos. Pelo menos, eu não preciso correr tanto hoje, eu falei, vou começar o dia mais tranquilo, começar a semana mais leve. Eu normalmente vou buscar criança na escola de bicicleta, como eu levei essa manhã, mas não para de chover, não para de chover hoje, então eu decidi ir de carro mesmo. Aliás, mais uma dica para dias frios e chuvas, é colocar um batom assim, ó, pá, cheguei pra dar uma cor nesses dias que parecem não ter vida, né? Esse cinza, essa chuva, esse um dia frio, um bom lugar para ler um livro para sempre. No fim, rolou um play date, então eu fui, literalmente, passear na escola, fui buscar o Rafa, mas ele acabou indo brincar com um amigo, então agora eu tenho algumas horas dessa tarde livre, pensei em trabalhar num café, que é um café que eu gosto bastante aqui no meu bairro, com uma boa internet, mas eu tenho que atender cliente essa tarde, e aí eu não consigo trabalhar no café, porque não acho muito compliant. a gente fala de dados pessoais, é muita informação pessoal, né? Então eu não gosto de, quando tem um atendimento, de fazer isso em lugar público, aí eu faço em casa mesmo. Tá gostosa, né? Bom dia, nessa manhã cinza e chuvosa em Amsterdã, tô aqui ó, no meio de um lugar, parece um lugar industrial, né? Tô entre o macro, tem várias lojas de, como é que fala, de atacado aqui, e na verdade eu tô com uma roupa de ginástica, porque eu vim jogar pádel, que é assim, meu hobby, amo, 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 aproveitar essa manhã para jogar pádel. Mas, antes de entrar na quadra, eu vou dar um pulo nesse supermercado aqui, que é um supermercado asiático, atacado em varejo, porque amanhã é aniversário da Júlia, minha filha, e a gente vai comer sushi, e pra isso eu quero comprar umas coisinhas extras, tal. E o meu filho do meio me pediu para eu fazer uma comida coreana, a gente adora comida coreana, e aí eu preciso de um molhinho especial, enfim. Então, tem uns 10 minutinhos antes de jogar, vou dar um pulo aqui nesse supermercado. O pior, tem tanta coisa, eu tô ferrada. Deixa eu ver se é esse golden. Não. Tem tanto molho, tem tanto tipo de, sei lá, tem tantas especialidades, e eu com os meus 10 minutos tô ferrada, porque eu não sei se eu vou conseguir achar o que eu quero. Eu vou pedir ajuda, isso sim. Achei, com a ajuda, aqui, gente, aqui eu vim procurar com outro nome, chama Korean Hot Pepper Paste, então é uma pasta, não, eu quero só que eu cozinhar com isso. Uma pasta coreana picante. Eu ia passar o dia aqui e não ia encontrar, né? Agora eu vim nos congelados, ver se eu encontro meus dumplings. Olha, pé de galinha! Gente, tem de tudo... Ah não, isso aqui não é pé não, parece... Ah não, é pé sim! Caracas! Tem de tudo aqui, adoro esses supermercados. Agora eu vou passar o dia descobrindo coisas novas. Milho, amendoim congelado. Você sabia que dava pra congelar amendoim? Eu não. Yes! Ah, chicken carajer. O Rafa ama isso aqui, vou levar um pé aí. Aí tem os gyozes de frango, tem os dumplings coreanos. Rota, eu não vou comprar nada picante, porque eu já tô levando picante. Tem esse de porco, vegetais... Escolhão, Zé, pra gente levar. Gente, adorei esse mercado. Tô me divertindo aqui. Ai, tem água de coco. Vou levar uma garrafinha, ver se presta. Eu não detesto normalmente água de coco. Não, não vou levar, não. Olha, gente, tem até caldo de cano enlatado. Vocês não vão acreditar. Caldo de cano enlatado. Olha a mandioca, 2,75 quilos. Eu normalmente compro congelada. Nesses supermercados também vem da Costa Rica. Olha a manga. E eu acho mais prático, porque vem congelado e descascado. Do padel correndo pra casa pra fazer um atendimento. Mas eu tenho que tomar banho em 10 minutos. Pentear o cabelo. E tô pronta. Pois é, gente. Hoje a Júlia faz 15 anos. E eu ainda tô assim... Sei lá, ainda não tô acreditando, sabe? É minha bebê. Minha primeira filha. Minha pequenininha. Meu bebezinho. O bebê mais fácil que eu tive. Faz 15 anos hoje. E é uma nova fase, né? Assim, da vida dela. Das nossas vidas. E eu tive, assim, muitos momentos até o dia de hoje. Assim, eu pensei muito sobre o dia de hoje. Tive até um certo momento quase pânico também, pra ser bem honesta. Quando, há uns meses atrás, caiu a ficha que ela estaria completando. 15 anos em 2024. Então, hoje o dia chegou. A Júlia, minha primogênita, foi minha... É minha primeira filha. Minha única filha. Porque depois dela vieram dois meninos. E eu brinco que o único motivo dos meninos terem nascido é porque a Júlia foi o bebê mais fácil que eu já conheci na vida. Sabe aquele bebê feliz? Que dormia bem, comia bem. Era tranquila. Ela fez tudo, assim, by the book, né? Então, ai, sei lá, eu não lembro as datas. Mas, assim, ai, engatinha com seis meses. Então, seis meses ela engatinhou. Alimentação com tantos meses. Era, tipo assim, ela completava a idade exigida, né? Ou sugerida pelos livros, enfim. E aí, ela fazia. Então, ela foi uma bebê muito fácil. Muito tranquila. Foi uma criança muito tranquila. Acho que até hoje ela é uma criança muito leve. Muito maleável. Meu telefone tá tocando. Ja, danke mel, Júlia. Gefelicitei met júlia eersto. Klein kind. É, tipo assim, eu não lembro o que eu estava. É, tipo assim, eu não lembro o que eu estava, eu perdi o fio da meada, gente. Meu sogro, ai. Ligou pra dar parabéns. Fala pra caramba. Mas bonzinho. Meu filhão tá fazendo 15 anos. Uma nova fase da vida. Uma fase muito legal pra ela. Adolescência, né? Tá no meio da adolescência, sabe? E uma coisa que eu posso dizer, assim, como mãe de três. Em idades diferentes, assim, tem bastante espaço até entre eles. A Júlia e o Miguel tem dois anos e oito meses. Mas ela pro Rafael são sete anos, né? E o Miguel pro Rafa cinco anos. Então, quase cinco anos. Então, assim, tem uma diferença grande. Eu acho que quando eles são pequenos, bebezinhos, a gente tem um cansaço mais físico. Porque essa coisa de pegar, levar, sobe, desce, coloca no carrinho, tira, põe pra dormir, noites mal dormidas. Então, é um desgaste físico. Conforme eles vão ficando mais velhos, o que eu noto é que o desgaste é mental. Porque as preocupações são outras, né? Tem escola, tem as amizades. Agora, aos 15 anos, a gente fica preocupado com as festinhas, com as amigas. Vai com quem? Volta com quem? Vai experimentar o quê? Sabe? Tudo tem uma primeira vez na vida, né? A gente sabe, eu também já tive 15 anos. Você também já teve. Então, a gente sabe que coisas vão acontecer. E aí, é esse tipo de preocupação que a gente tem. Sabe? É bem diferente do Rafa, que tem sete, né? Vai fazer oito agora. É outro tipo de preocupação com ele. Então, com ela, a gente tem... A gente tá em outro nível mesmo, em outra fase. Agora, o que eu acho muito legal é que a gente tem um companheirismo, uma amizade e um relacionamento muito forte. Então, assim, por mais que assuste, né? Filha, 15 anos, a gente tá numa fase interessante e espero que continue assim, porque eu também não sei como que ela vai se desenvolver e tal. Mas eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom onde ela se sente livre aqui em casa. Ela se sente... É um espaço muito seguro aqui em casa. A gente conversa sobre tudo. A gente conta sobre tudo. Ela conta as coisas delas, das amigas, das experiências. E eu espero que isso prossiga, sabe? Que ela consiga... Que a gente consiga oferecer, continuar oferecendo esse espaço seguro pra ela, onde ela se sinta livre, né? Pra poder conversar e discutir sobre o que for necessário na vida dela. As dificuldades que ela vai encontrar. As barreiras. E também dividir as coisas boas. Não é só isso. Não é só preocupação, sabe? Mas eu acho isso muito legal dessa fase também. As conversas. Então, a gente tem um mix de preocupação com a alegria de poder compartilhar vários momentos legais com os nossos filhos que estão crescendo, né, gente? Jujiu 15 anos. Jujiu 15 anos. Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Eu ainda tenho umaкое sobre você. Você pode escolher. Não é o que você faz para. O teu quarto dežiador é brincar. Mas, como se você usa, ele ter um remado de Anya. Nossa, olha! Muito bom! Lá de mecha! O que eu acho que é muito bom! Claro que isso é muito bom! E aí! E aí! E aí, e aí! E aí E aí E aí